O programa Quarta Dimensão será transmitido quinzenal pelo canal da Vega Produtora. Esse encontro de meditação, nossa telespectadora Cidinha está dizendo, acontecerá sempre aos sábados no mesmo horário, que está aí no cartaz, o encontro de meditação para as pessoas que querem praticar a meditação todos os sábados. Em seguida sempre haverá uma palestra diferente, essa semana, no sábado, será sobre vegetarianismo. Muito bem, a Patrícia Milani está dizendo, ouvir suas palavras nutre a minha alma. Gratidão. Eu que agradeço, Patrícia. É uma honra estar falando para você. Eu que sinto o prazer redobrado de estar aqui novamente com vocês, falando sobre algo tão importante. Eu espero que vocês se sintam à vontade comigo para perguntar sobre qualquer coisa. Educação. Algo que ajude a forjar um ser humano melhor. Porque o que nós precisamos fundamentalmente no nosso ser é paz, é harmonia, é sabedoria. E sabedoria é uma mente que ama e um coração que vê. Uma mente que ama e um coração que vê. Se você alcança esse nível de consciência, durante a encarnação, você tem a experiência mais significativa. A Vânia Domiciniano, a querida Vânia, pintora, marquista, maravilhosa, me pergunta como encontrar essa completude interior, mediante as influências exteriores, advindas da sociedade em que vivemos. Vânia, eu acho que a sociedade é um processo de desenvolvimento. Nós vivemos em níveis de consciência diferentes. como alcançar essa plenitude interior no mundo caracterizado por tanta violência e tanto desencontro. Como nós podemos cicatrizar nossas feridas, encontrar um nível de consciência interno melhor. Com a prática da meditação, Vânia, que nós falamos agora há pouco, aí já é um caminho, já é uma possibilidade. Chega um momento, Vânia, que nós precisamos parar a nossa luta frenética pela vida, nossas neuroses, nossos desequilíbrios, que estão formatando doenças dentro de nós, que estamos tornando neuróticos, desequilibrados. Voltar-se para dentro. Há grandes mestres que falaram isso, né? O Senhor Cristo falou sobre o reino dos céus, é algo interno. O Senhor Buda falou sobre iluminação, algo interno. Então, estar no mundo, Vânia, e não pertencer a ele, essa é a condição do ser humano sábio. Você está no mundo frenético, atendendo os seus interesses, né? Veja bem, o mundo exige isso, não há nada de errado ganhar dinheiro, prosperar, se você souber usar isso bem, né? Mas, como manter nesse mar de experiências a nossa completura interior? É isso que nós tratamos aqui no programa Quarta Dimensão, é isso que nós procuramos desenvolver, exatamente, chamar atenção para essa completura interior. Ela é advinda, assim, da própria experiência do viver. Muitas vezes, também, o sofrimento, ele é uma experiência necessária para nós, porque, muitas vezes, a sabedoria é filha do sofrimento. Nós precisamos de certas experiências sofridas para desenvolver certas habilidades. Então, essa experiência no plano físico, nós não passamos essa experiência sem sofrimentos. Há sofrimentos, sem dúvida. Cedo ou tarde, eles virão. Mas nós podemos tratar os sofrimentos nos revoltando com relação à vida ou utilizando-os como degraus para a nossa autoconsciência. Então, depende de nós. Eu lecionei, durante muitos anos, psicologia de orientação para os meus alunos, como tratar das feridas internas, como tratar do desenvolvimento da nossa individualidade através da experiência do viver. Então, cedo ou tarde, nós vamos encontrar essa completude. Seria nessa experiência encarnatória ou não, mas podemos, através dessa vivência, desenvolver essa capacitação para a compreensão do nosso ser interior e para o desabrochamento disso. Eu acho que tem uma pergunta. Vamos ver se alguém quer me perguntar alguma coisa. Eu estou à disposição. Se você quiser conversar comigo pelo telefone, nesse momento, vai a produção colocando o telefone, viu? Se você quer me escrever, mandar uma mensagem, quer me perguntar alguma coisa, eu estou aqui para te atender. Durante uma hora, uma hora e pouco, vamos conversar. Aqui, a Vega Produtora colocou o telefone aí, você pode falar comigo nesse momento. 9-8-7-7-7-15-11. Então, estamos tratando aqui... O Igor, de Ponta Grossa, ele me pergunta o seguinte, professor, eu quero vencer na vida e minha principal meta é a minha principal meta, mas, às vezes, eu me podo com relação a isso. Veja bem, Igor, eu vencer na vida. Vamos analisar o que significa isso, porque esses livros que geralmente de automotivação, eu não gosto muito deles, porque geralmente se torne rico numa semana, consiga o homem ou a mulher dos seus sonhos, são livros que deixam entrever uma psicologia de aprendizado um pouco pobre, porque significa que para você vencer na vida, você tem que derrotar o outro. Veja que coisa, que paradoxo da existência, quer dizer, então nós não estamos juntos, nós não estamos aprendendo juntos. Então, vencer na vida não seria, Igor, assim, mais aproveitável você desenvolver uma inteligência mais sóbria, uma capacitação de vida mais profunda, uma capacidade de interação com a vida mais sensível. Não significaria isso, vencer na vida mais do que simplesmente adquirir bens materiais? o que não é errado, o que não é errado, porque ninguém aqui está fazendo uma apologia da pobreza, porque viver nos extremos seria igualmente indesejável. Mas esse equilíbrio, eu diria, até a gente fala dentro da psicologia, isso, esse equilíbrio entre uma fase e outra de você ganhar dinheiro, crescer, usar a riqueza se ela vier como um benefício para a tua experiência de desenvolvimento, seria importante. Mas veja também, Igor, que o dinheiro não é tudo. Porque é interessante que a depressão é um sintoma que as pessoas sofrem hoje em dia. A depressão é mais presente nas pessoas que têm mais dinheiro. É interessante isso. Quer dizer, aquele que adquire dinheiro, adquire posses e afunda na depressão. Por que a depressão é um sintoma mais frequente naqueles que têm mais posses? Então, significa que nós temos que reavaliar, diríamos, mais profundamente essa questão ligada ao vencer na vida. Me parece que é um conjunto de fatores, um conjunto de possibilidades, um conjunto de desenvolvimento da vida que seja homogêneo, ou seja, que atinja uma esfera de boa saúde física, uma esfera de receptividade, uma esfera de amor, uma esfera de compreensão, de tolerância, e que seja possível desenvolver essa plenitude. A Vânia Domiciano está me dizendo obrigada, professor, pelas belas explanações, grata pela resposta. Não, o prazer é meu falar com você, viu, Vânia? A Vânia é uma grande artista. Ela é uma, além de ser uma pessoa especial, um ser humano de uma imensa dignidade, é pintora, é artista. E eu fico feliz de você estar me assistindo, viu, Vânia? Tá bom? Se alguém quiser perguntar mais uma coisa, aqui temos a nossa equipe aqui que está participando também, temos Fabiélio, Douglas, o Paulo Scudetto, querido amigo, músico, podem nos perguntar, nós estamos aqui para isso, né? Para dar essa vazão, a experiência do desenvolvimento do programa. E colocando uma coisa importante, o programa Quarta Dimensão, a nossa finalidade é fazê-lo a cada 15 dias. Então, o próximo programa ao vivo será no dia 9 de maio, né? Se tudo for bem, se tudo caminhar bem, vamos procurar fazer o programa semanalmente, tá bom? Para que vocês possam interagir, possam encontrar uma forma de viabilizar uma dúvida, sempre a respeito de... Aqui não se discute política, não se discute futebol, não temos nada contra isso também, mas é um programa visando essencialmente a autocompreensão. Então, aqui se respeitam todos os credos, eu acho que as religiões elas são formas de desenvolver uma percepção da vida, um entendimento da vida, então nós, eu acho que como seres humanos, nós temos que ter uma flexibilidade, uma tolerância com relação às várias crenças, às várias religiões, não é? A Vânia me pergunta que tão professor o senhor me fez refletir sobre o amor ao próximo como parte da plenitude interior. Olha, Vânia, isso é muito importante, porque se você pegar a confluência dos conhecimentos de ciência, não é? E os conhecimentos da religiosidade, das tradições religiosas, não é? E o conhecimento da ciência, os dois vão se afinizar num ponto fundamental, a caridade, o amor, a compreensão e a tolerância. Então, veja bem, se as religiões afirmam isso, né? Que nós temos que desenvolver uma plenitude interior, está correto, mas a ciência, hoje, a física quântica, na ciência, os modelos de ciência, os modelos de experiência da ciência, também afirmam que o desenvolvimento de qualidades é um padrão ético para o ser humano, né? Então, eu vi uma pesquisa recente que, por exemplo, o exercício da caridade, né? Que é uma qualidade muito importante para todos nós. Por que que a caridade é uma qualidade tão importante para todos nós? porque nós precisamos exercer a caridade até para não adoecermos. Porque a ciência comprova, olha que interessante, quer dizer, que um ser humano que exerce a caridade, ele fortalece seu sistema imunológico, melhora a sua saúde e seu bem-estar. Então, significa, obviamente, que os postulados religiosos estão corretos, então, que fazer o bem nos faz bem. Olha que interessante. Então, essa união, diremos assim, dos dois hemisférios cerebrais, não? Hemisfério direito e esquerdo, quando você junta as mãos assim para orar, vamos supor, uma união, você está unindo os dois hemisférios cerebrais, significa o desenvolvimento consciente do hemisfério intuitivo com o hemisfério racional, e unindo esses dois hemisférios, você desenvolve uma plenitude do céu. As qualidades, como você diz aqui, Vânia, morais são essenciais, cedo ou tarde, nós temos que desenvolvê-las. Nós sempre, como estamos pensando em imediatismo, em resultados imediatos, experiências imediatas, poder, dinheiro, as pessoas se matam pelo poder, elas desejam poder, não é? Então, essa visão de poder, eu diria que deveríamos diminuir um pouco nossas necessidades, não é? E quanto mais necessidades nós temos, mais dependência nós temos das questões exteriores. Não é? Então, simplificar a nossa vida, diminuir um pouco nossas necessidades, onde pudermos fazer isso, seria prudente para todos nós. Né? As pessoas podem perguntar aqui pelo chat também, né? Eu estou lendo o chat aqui, você pode me fazer uma pergunta. O Leandro está dizendo, Jaime, bom ouvi-lo ao vivo, fale mais sobre a obra de Da Vinci no contexto astrológico. grato. Eu que agradeço, Leandro, é um dos trabalhos que eu realizo, né? De fazer uma associação, que não é um trabalho meu, né? Dos doze signos, dos doze apóstolos na Santa Ceia do Leonardo da Vinci, né? Da esquerda, da direita para a esquerda de quem vê o quadro, nós temos Áries, que é Simão, Judas Tadeu, é touro, Mateus, é gêmeos, Felipe, câncer, Tiago, o leão, Tomé, virgem. À direita do Cristo, mas à esquerda de quem observa o quadro, nós temos João, que é livre, Judas Iscariotes, que é escorpião, Pedro, que é sagitario, André, que é capricórnio, Tiago, o menor, que é aquário, e Bartolomeu, que é peixes, são os doze apóstolos, os doze signos do Zodíaco, as representações das doze fases da experiência evolutiva no quadro da Santa Ceia do Leonardo da Vinci, que é algo que eu pretendo apresentar aqui para vocês, ou quando eu for fazer uma palestra, vou convidá-los a assistir, nós falamos dos doze signos como capacitações evolutivas. da Vinci da Vinci Amém. 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 Amém.